salve amigos do canal tudo bem com vocês eu sou DJ Cleverson e neste vídeo trago mais um unboxing mais uma dica de produtos bons e baratos então galera hoje eu vou fazer um unboxing aqui de um produto que eu comprei novamente lá no Aliexpress e vou mostrar para vocês aí mais um produto custo-benefício então espero que vocês gostem desse conteúdo e se você gosta já sabe deixa deixar aquele like inscreva-se no canal para receber dicas como essa valeu então galera vamos para o unboxing galera antes de mais nada vou mostrar o produto para vocês o código de rastreamento tá bom demorou seis dias corrido galera para chegar aqui em casa da China até o Brasil beleza aí código de rastreamento seis dias corridos em quatro dias eu tenho isso beleza olha aí foi declarado 30 dólares tá bom produto é um tablet beleza aqui temos o frete tá certo olha aí 5 com 35 que é a mercadoria o frete seguros Ok então o tablet barato cara eu vou mostrar para vocês tá bom lançamento 2022 e sem mais delongas vocês vamos abrir esta embalagem nossa cara um bit Então galera Aqui está o nosso produto, beleza Aqui ele veio também Com o Macaser, bem bacana Galera, olha aí o Macaser Tá certo Veio já de brinde A partir de quando você compra ele Já vem com esta case, tá certo Então vamos deixar a casezinha aqui de lado E aqui está O produto galera, bem embalado Nesse plástico bolha, bem legal Bem seguro, resistente Tá certo, muito bacana, muito legal Já gostei da embalagem Protegido, quer dizer, a caixinha fica intacta Lá dentro Então galera, continuando aqui o nosso unboxing Olha aí pessoal, o plástico bolha, bem bacana Pra você guardar alguma coisa também, é bastante interessante Pronto amigos, aqui está em mãos a caixa Olha aí como vocês podem ver A caixa veio bem protegida, embalada Beleza, certinho E aqui está o nosso tablet Como vocês podem ver O modelo dele, a marca dele é BDF, tá certo A marca chinesa 2022 Esse aqui é o lançamento Então vamos abrir aqui Tirar deste plástico Galera Então agora sem mais delongas Vamos ver o que veio dentro desta caixa Aí Aqui já está o nosso tablet Logo de cara Vamos deixar o nosso tabletzinho de lado aqui provisório E vamos ver o que veio na embalagem Olha aí Já gostei Carregador dele O modelo europeu Já serve para o Brasil Já veio muito bom isso aqui Modelo europeu Aqui está o seu cabo de carregamento Olha aí meus amigos Modelinho do carregamento Carregamento rápido Modelo tipo C Também temos um adaptadorzinho tipo C Tá certo Olha aí 3.0 Aqui temos o seu carregador Padrão Brasil Europeu Show de bola Dentro da caixa temos também Temos o manual Manual Manualzinho dele em inglês Galera Aqui também veio uma película Galera Mais uma proteção que vem nele Para ele Beleza Então temos aqui uma película E aqui também temos a chavinha de retirar o slot do SIM e do micro SD Então agora galera Vamos ver aqui o nosso tablet Galera então o nosso tablet está aqui Monstro Tá bom Ele é 10.1 polegadas Tá certo Aqui a construção dele Ele é de metal Beleza pessoal Muito bacana Muito legal Aqui a câmera traseira Tá bom Ele tem slot para cartão Dois cartões sim Tá ok 4G E aqui sim um slotinho para micro SD Que ele aceita suporte até armazenamento de 64 GB Galera Ele vem com processador octa-core Ele vem com 3 GB de RAM 32 GB de armazenamento Aqui também Ele tem Bluetooth Tem GPS Ele tem rede 4G Tá bom Wi-Fi Então galera Vamos ligar o nosso tablet Para dar uma olhada nele aqui Ligando pela primeira vez Olha aí Tá vendo a construção dele Olha aí Aqui a resolução da tela do tablet É 1280 x 800 Tá bom É Full HD galera Tela IPS LCD Beleza Então vamos esperar ele ligar aqui galera E pronto Já foi ligado Olha aí que bacana galera Vocês podem ver aí o tablet Certo Deixa eu ver aqui rapidinho Pronto Vamos ver aqui mais uma vez Dá uma zapada nele aqui Ele vem com Android 10 Do Google Play Quer dizer Muito bacana Você já pode ver aqui E ele vem também galera Olha aí Com pouquíssimos aplicativos embarcados Quer dizer pessoal Olha aí Já foi Não tem nada mais Só tem esses aplicativos Muito pouco aplicativo Olha aí Tá bom Então é isso aí O unboxing de hoje Você pode ver o tablet Bem legal mesmo Olha aí Muito bacana Muito legal né Pessoal Então galera Esse daí é o nosso tablet Apresentação de hoje aí Do tablet Da BDF Tá bom Marca chinesa aí Bem legal E é legal Que tem várias línguas Português Brasileiro Tá certo galera Então esse daí Foi a apresentação aí O unboxing aí Tá bom E as primeiras impressões Do tablet aí Muito satisfeito Foi pago 600 reais nele Tá bom Não fui taxado galera Beleza Então você pega um tablet Com uma configuração Dessa aqui no Brasil Já vai pagar 1.500 pra cima Entendeu Então por isso Que eu importo Do AliExpress Meus amigos Vou mostrar pra vocês Aqui Esta casezinha Também Para o nosso tablet Olha aí Que bacana Tá bom Olha aí Que legal galera Uma case aqui Bem legal Vou tirar isso aqui Vou encaixar o nosso tablet Aqui E aí está Olha a casez Então vou colocar aqui E mostrar pra vocês Olha aí meus amigos Como é que fica na casez Beleza Muito legal Olha a casez Tablet fica aqui De boa E aí sim Bem protegido Ele vem também Com a película E é isso aí galera Está aqui na casez dele Muito legal Então galerinha O nosso tablet está aí Ele vem também Com a bateria Muito grande Muito bacana A bateria galera Bateria de 5000mAh É isso mesmo Tablet bem legal Vem com a bateria Bem grande Tá certo Olha aí como é que ele fica Aqui na casez Olha aí Que bacana Tá bom É isso Então meus amigos Está aí Bateria dele Bem grande mesmo Bem legal Então show Então é isso aí meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo de hoje Dessa dica aí Do tablet aí Tá certo Custo benefício Bem legal Se você gosta desse tipo de vídeo Já sabe DJ Deixe aquele like Se inscreva no canal Para receber mais dicas Como essa Valeu Até o próximo vídeo Tchau pessoal